Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Encontramos mais uma vez aqui no nosso Teoses, nesta sexta-feira, dia 24 de abril de 2020, para nós meditarmos aí, então, o Santo Evangelho. Interessante nós notarmos que o Evangelho de hoje, de João, capítulo 6, versículo de 1 a 15, a multiplicação dos pães, né? Jesus, no meio daquela multidão toda, ali, ele pergunta, então, para André, irmão de Simão Pedro, quantos pedaços ali de pães eles tinham. Então, aí André, no versículo 8 e 9, diz, olha, está aqui um menino com cinco pães de cevada e dois peixes. Cinco pães e dois peixes. É muito bom nós meditarmos esse capítulo hoje. Eu gostaria de meditar com vocês sobre coisas que estão acontecendo para essa transição aí de voltar, né? Voltar mesmo aí à Eucaristia, voltar às missas, né? Muitas pessoas estão muito felizes porque vai voltar às igrejas aí, praticamente em maio, com sérias restrições. E restrições que as pessoas, que os governantes não estão entendendo o que que é a Eucaristia. Como eles aqui não entenderam a multiplicação dos pães hoje no Evangelho, muitos governantes, o Estado, o povo, tudo aquilo que nós vivemos hoje aqui, é muito difícil você encontrar governantes, encontrar pessoas que saibam realmente o que é a Eucaristia, o que significa a Eucaristia para nós católicos. O governador de Santa Catarina, por exemplo, no Brasil, soltou aí várias recomendações para a Eucaristia, desrespeitando totalmente a nossa fé católica, dizendo que a igreja tinha que embalar a Eucaristia previamente para entregar aos fiéis. Eucaristia embalada. Eucaristia embalada num plástico. Eu não consigo imaginar eu, como padre, dando a Eucaristia embalada num plástico para alguém. Eu não consigo imaginar isso. Prefiro então não dar. Não consigo imaginar como que nós estamos, ou eu como sacerdote, vou dar comunhão com luvas. Eu também não consigo imaginar uma coisa dessa. Será mesmo que é para tomar tanta providência assim mesmo? Será que é para tomar tanta recomendação mesmo? Será que não vai aparecer um outro vírus? Será que não vai aparecer uma outra coisa? Será que não vamos deixar de viver agora então? Será que não vamos ser desrespeitados na nossa fé, naquilo que nós somos mesmo, de fato, agora? E é por isso então que nós estamos sofrendo? Então eu volto de novo a dizer por que nós estamos passando por esse coronavírus. É porque ao longo de décadas para trás, nós estamos vivendo uma série de desrespeito com o corpo de Cristo, uma série de desrespeito com aquilo que é a nossa fé, com aquilo que é a nossa religião. E olha, o homem só colhe aquilo que ele planta. Só estamos colhendo aquilo que nós plantamos. E você acha mesmo que eles vão ter respeito? Igual tem uma campanha imensa contra o aborto. Olha, dizem que vão liberar o aborto aí. Olha, demorou demais, né? Já demorou demais para liberar esse aborto. Demorou demais. Demorou muito já. Está resistindo? Nós temos que resistir? Nossa, é claro, vamos resistir mesmo. Mas olha, eu não espere que nós vamos encontrar, de fato, um Estado. Nós vamos encontrar uma democracia católica, cristã. Um mundo agora. As pessoas que estão no poder. Todas as pessoas vão ser católicas, como santos, como Luís XIV, como outros santos da nossa época passada. Não vai acontecer isso. Vai liberar o aborto? Então, você que é católico, não faça isso. E nós temos que evangelizar mais as pessoas. Evangelizar mais. Evangelizar os outros para eles não fazerem. Agora, esperar do Estado, esperar que eles vão ser todos católicos, olha aí na nossa cara, na nossa cara, debochando, defamando, desrespeitando aquilo que é o mais precioso para nós, que é o corpo de Cristo. Desrespeitando. Se conseguem desrespeitar o corpo de Cristo de uma forma que pedem para oferecê-lo embalado, imagine então uma vida, né? Imagine então uma vida de crianças inocentes nos seios de suas mães. Você acha que não vai ser desrespeitado? Lógico que vai ser desrespeitado. Não esperem um crescimento do mundo, de governantes que vão passar a respeitar e adorar a Eucaristia como a gente faz. Ou a respeitar a vida e defender a vida como a gente faz. Não esperem isso dos outros. Faça você. Se liberar tudo. Se liberar todas as safadezas, todas as hipocrisias, as canalices. Se liberar tudo, permaneça você cristão. Permaneça você católico. Primeira leitura de hoje de Atos dos Apóstolos. O Sinédrio continua combatendo os apóstolos. E aí então vem o famoso conselho de Gamaliel no versículo 37, 38. Vou dar um conselho para vocês. Se isso mesmo é de Deus, não vai morrer. Mas se for dos homens, vai morrer. Quanto ao que está acontecendo agora, dou-vos um conselho. Não vos preocupeis com estes homens e deixai-vos embora. Porque este projeto ou esta atividade é de origem humana, será destruída. Mas se é de Deus, vós não conseguireis eliminá-los. A nossa igreja católica é de Deus. E nada, nada, nós somos de Deus. E nada vai nos conseguir destruir. Não é o aborto, não é a Eucaristia embalada, não é a Eucaristia drive-in, não é a Eucaristia drive-thru. Não é a Eucaristia desse tipo de coisa, dessa defamação que nós estamos vendo desde depois do Conselho Vaticano II, com a liberação de tudo e todas as hipocrisias que fizeram toda essa bagunça acontecer. Porque a Eucaristia para nós é algo sagrado e santo, não é. Não vai terminar. O que o sol continua ainda brilhando além das nuvens. O sol continua brilhando ainda além das nuvens. O sol da justiça é o sol do Senhor. Amemos o sol maior. E não esperemos que os nossos governantes, não esperemos que as pessoas que estão na liderança dos povos, sejam cristãos, como nós somos. Pela intercessão de São Xabel de Maglouf e São Padre Pio de Peltrautina, Santa Terezinha do Menino Jesus, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma pequena via me levará para os teus altares, Um elevador que me fará subir até os céus. São os teus braços, ó Jesus. Crescer-me é impossível. Devo suportar-me como sou. Não quero ser grande, Mas sim, teu pequenino. Como um pássaro livre a voar, Como a rosa no campo a nascer, Assim são os teus pequenos. Como a criança correr para os teus braços, Eu irei também Para os teus braços, Eu irei também Para os teus braços,